Easy Go, Easy Go Fala galera, tamo de volta para mais um vídeo, e no vídeo de hoje trago uma mega platila do Real Madrid para o DLS 18 com Vinícius Júnior, totalmente atualizada, com kits e escudo da temporada 2018-2019, e também virá com dinheiro infinito. Espero que gostem porque tá top demais, download na descrição do vídeo via mega, como sempre vocês tem duas opções de platila, a primeira com os jogadores full ao 100% de habilidades, e a segunda opção com os jogadores overais normais, caso você queira levar essa platila para o seu canal na descrição do vídeo, haverá uns requisitos básicos para você seguir, e poder tá postando no seu canal. Já peço que deixe seu like, e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo como este, e para os que ainda não sabem instalar um time desse no DLS 18, na descrição do vídeo, haverá um link de um vídeo que contém um tutorial de instalação, agora confira como está essa incrível platila. Tchau! 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 Se inscreva no canal Mr. Yes, that's the part you always show Cause you're too curious, baby you should take it slow Mr. Yes, that's the part you always show Cause you're too curious, baby you should take it slow Mr. Yes, that's the part you always show Mr. Yes, that's the part you always show Mr. Yes, that's the part you always show Obrigado.